Nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita caseira que vai acabar com suas manchas. Neves, você tem melasma? Vai clarear. Você tem picadinhas de inseto, manchinhas no corpo? Clareia manchas das axilas, na virilha ou até mancha de acne. Você tem manchas de pele? Ou até mesmo melasma? Axilas, virilhas, perna escurecida? Gente, utilize essas receitas, elas são maravilhosas. Eu separei algumas receitas que bombaram. Milhares de milhares de pessoas utilizaram e hoje em dia estão sorrindo felizes. Vou deixar aqui nos comentários qual é o tipo de sua mancha, qual o tratamento que você já fez. E agora vamos preparar o nosso clareador de tapioca. Gente, é magnífico. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a tapioca, ó, essa daqui é fresquinha. Vai colocar um pouquinho, bem pouquinho, em uma vasilhinha que é a quantidade onde que você deseja tratar. Se é no seu rosto, né? Você vai pegar bem pouquinho. Agora se é na axilas, na virilha, isso vai depender o tamanho da sua mancha. Sim, essa daqui é uma goma de tapioca. Como que você vai diluir agora? Você pode usar o gel de babosa, podendo ser ele esse daqui, que esse daqui já é prontinho. Sem aloína, maravilhoso. Tem na nossa loja virtual, que é patricialias.com.br. É exclusivo da nossa loja virtual. Então ele é de altíssima qualidade. Ah, Patrícia, eu tenho a planta. Você tem a planta? Uh, maravilha! Pode ser ela também. Só tire 100% da aloína, que é uma substância tóxica e irritativa. Então vamos colocar um pouquinho e ver a nossa consistência. Ó, gente, é só mexer e olha como que ele ficou, ó. Ele não tá 100% líquido, mas também não tá grosso. Então essa é a forma correta. E olha como você vai usar. Com sua pele limpa e higienizada, você vai aplicar sobre a sua mancha de pele. Lembrando que o quê? A tapioca vai cuidar da sua mancha superficial. E a drenagem linfática, que eu já te ensinei nesse vídeo, que vai tratar da sua mancha profunda. Olha que conjunto maravilhoso e perfeito. Tratando mancha superficial e profunda ao mesmo tempo. Isso é bom? É maravilhoso, pois os resultados são incríveis. Você que tem a mancha no seu rosto, como que você vai utilizar? Higieniza primeiro o rosto, pegue o produto e vai aplicar sobre o seu rosto inteiro. Não somente em cima das suas manchas, não. Rosto inteiro. E isso tudo, que nem eu falei, depois da drenagem linfática. A drenagem linfática já fez todos os benefícios, né? Ajudou a eliminar as toxinas. O sistema imunológico. Pegou aquele pigmento mais profundo e, ó, tá? Tentando eliminar. Isso é muito bom. E agora... Com aqui o clareador de tapioca, vai pegar essa manchinha mais superficial e vai clarear. Gente, sua pele ficará incrível. Você pode aplicar até duas vezes por semana, esse clareador de tapioca. Gente, ele é uma delícia, né? Esse gelzinho aqui ficou tudo de bom. Cheiro delicioso. Eu passei no meu rosto inteiro. Agora eu vou aguardar 30 minutos. E maravilha! Olha, você vai precisar, ó, de duas batatas. Você vai lavar ela bem e você vai descascar ela também. Gente, a batata, ela é maravilhosa. Ela possui vitaminas, minerais, antioxidantes, complexo de vitamina B, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, ferro, cobre, zinco e proteínas. Então, ó, por causa do zinco, ele controla a oleosidade, melhora a saúde da pele e vai clareando porque ela tem muito antioxidantes. Então, você corta certinho essa casca, tá? Ó, vamos cortar ela todinha. Duas cascas de batata. Deixar aqui ao ladinho, porque depois você vai colocar no outro recipiente. A batata, obviamente, depois você vai utilizar de outra forma que você desejar. É só isso? Só essas duas cascas que vai ser utilizado para essa receita? Não. Aí vai pegar aqui, ó, 100 ml de água, de preferência uma água filtrada, e vai colocar aqui dentro essa casca picada. E ela vai liberando todas essas propriedades que eu mencionei para vocês. Então, agora ela precisa ficar aqui dentro em descanso. Não é tirar e colocar, não. Você vai deixar aqui, ó, no período mínimo seis horinhas já é o suficiente. Ou um dia. De seis horas a um dia. Gente, isso daqui é incrível. Então, ó, agora vai deixar de seis horas a um dia para liberar todas essas propriedades. Você vai pegar esse produto maravilhoso e vai colocar dentro de um frasquinho. Quanto mais tempo deixar, mais branquinha vai ficar essa água. Se deixar o dia inteiro, então, fica bem, bem branquinha. Rendeu essa quantidade. E agora, o outro ingrediente que nós iremos utilizar, ó, aloe vera. Aloe vera, ou seja, a maravilhosa babosa. Ela tem altas concentrações em antioxidantes, vitaminas e minerais. Ela tem vitamina A. Ela tem um complexo de vitamina B, gente. Eu amo, eu amo babosa. Ó, deixa aqui o seu like. Quem gosta aqui de babosa, ela tem muitos, muitos, muitos benefícios. Então, tá gostando daqui do vídeo? Deixa aqui o seu like e me diga aqui também nos comentários. Já utilizou aloe vera? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, tá bom? Deixa sempre, ó. Verifique se seu sininho está ativado para receber notificações dos demais vídeos. Então, ela tem também complexo B. Ela tem vitamina C. Ela tem magnês, manganésio, cálcio, ferro. Gente, ela é maravilhosa. Tem selênio e aminoácido. Ela tem ação calmante, regeneradora, hidratante, cicatrizante. Gente, essa daqui, ó, você pode até consumir se te remover a aloína, mas nós vamos passar na pele. Então, você pode utilizar essa daqui, que tem ação regeneradora, hidratante, calmante, cicatrizante. E você vai amar. E para você que tem dificuldade de encontrar aloe vera em vários lugares e não consegue, tem esse daqui que está na minha mão, que é o aloe vera gel, que tem na nossa loja virtual, que é patricialias.com.br. Esse aqui é de altíssima qualidade. Pode passar no cabelo, pode passar no rosto, pode passar em várias outras regiões. E agora você vai precisar de uma colher de sopa bem cheia, bem cheia, do gel de aloe vera. Pode ser dessa daqui, que é a folhinha natural, ou pode ser esse daqui que já está pronto. Uma colher de sopa bem cheia. Ó, isso daqui eu gosto porque é super simples e prático, gente, ó. Tava até aqui, agora já deu. Incrivelmente, gente, isso daqui é incrível pra pele. Você vai utilizar todos os dias e sua pele ficará maravilhosa. E pra finalizar, finalizar, fechar com chave de ouro, você vai utilizar agora, colocar aqui dentro, 10 gotas do óleo essencial de lavanda, de alta concentração. Não pode ser qualquer um, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O óleo essencial de alta qualidade de lavanda, ó, ajuda na regeneração da pele, estimular o colágeno e tem altas concentrações em antioxidantes, combate aos radicais livres da pele. Ele tem ação calmante, cicatrizante das gotinhas. E o óleo essencial de lavanda, esse de alta concentração, de boa qualidade, também temos na nossa loja virtual. Afinal de contas, nossa loja virtual só vende produtos de alta qualidade, pode confiar. Nosso produto nós entregamos pra todo o Brasil, tá? Isso mesmo. Acesse nossa loja, que é patricialias.com.br. Confira os nossos produtos. Ó, mexeu. E agora, como que você vai utilizar? Duas vezes ao dia. Só isso. Duas vezes ao dia. Você vai lavar o seu rosto com seu sabonete normal à noite. Espirra. Espirra, espirra, espirra bem. Espera secar. Passa o seu hidratante naturalmente. De manhã, joga uma aguinha. Espirra, 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 espirra bem, tá? Passa o seu hidratante. Ou então, só o seu protetor solar. Faça isso que eu te garanto. Você vai ver resultados em algumas semanas. Pele muito mais iluminada. Com brilho saudável, macia. As manchinhas irão clarear, clarear, clarear. E você vai ficar, assim, de boca aberta com o resultado. Porque realmente é incrível. E você que tem melasma, capricha, tá? Passa bastante. E você que tem manchinha nas axilas. Espirra certinho, bonitinho, duas vezes. Você vai começar a observar. E você vai falar, nossa, tá clareando. Clareia mesmo. Qual é a durabilidade, Patrícia? Por ser algo 100% natural, ele dura no máximo, no máximo, uma semana. Então, você vai precisar repetir essa receita uma vez por semana. Mas a sua pele merece. Faça isso. E depois você volta aqui, após algumas semanas, e me fala. Como está ficando a sua pele? Eu tenho certeza, sua acne controlada, as manchinhas, pele muito mais, assim, controlada de oleosidade, e as manchas também. E é isso, pessoal. Gostaram da receita? Então, ó. Se tiver dúvida, deixa aqui os seus comentários. Não se esqueça de deixar o joinha, tá? Compartilha esse vídeo. Sabe aquela pessoa que está precisando levantar a sua autoestima porque ela está com algumas manchinhas? Indica esse vídeo que eu tenho certeza que ela irá te agradecer. Ó, não se esqueça de assistir esse vídeo aqui também, tá? Até a próxima e muito obrigada!